É talvez de Lisboa a mais dileta De Dom Diniz a rua faz-te lembrar O esposo de Isabel, o rei poeta De Dom Diniz a rua faz-te lembrar O esposo de Isabel, o rei poeta Freguesia, onde em fim moro também Onde sempre pisei morra dos trilhos Nela nasceu a minha Santa Mãe E nela que nasceram os meus filhos Nela nasceu a minha Santa Mãe E nela que nasceram os meus filhos Que Deus nos dê graça e alegria Na vida tão cheia de desgosto A ver morrer na minha freguesia Como o soldado morre no seu posto A ver morrer na minha freguesia Como o soldado morre no seu posto A ver morrer no seu posto A ver morrer no seu posto A ver morrer no seu posto